Surgem as primeiras ações do Exército nas eleições deste ano. Confira essa história. Informações que surgiram nos últimos dias dão conta de que comandantes militares já estão tomando providências sobre o pleito eleitoral de 2022. Como o país não terá o voto impresso auditável, o Exército quer certificar que não haja qualquer brecha ou falha para interpretações equivocadas. O próprio presidente Jair Bolsonaro já afirmou que confia muito no trabalho das Forças Armadas nas eleições. Recentemente, Bolsonaro chegou a mandar um forte recado diretamente ao ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sobre o assunto. Outro ponto analisado pelo Exército são os possíveis conflitos em datas estratégicas durante as eleições. Assim, tudo indica que a presença de militares poderá dar credibilidade ao pleito de 2022, um alento ao povo brasileiro. E você, confia no Exército brasileiro? Sim ou não? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!